Pessoal, nesse vídeo eu abaixei um aplicativo pra gente tentar imaginar como que vai ser o rostinho do Filinho, do Lucas e da Jessy, se for menino ou menina, né? A gente quer que venha com muita saúde, que é o que importa, então vamos fazer essa brincadeira, se você quer outro vídeo assim, deixa aí nos comentários que a gente tenta procurar outro aplicativo, tá bom? Então fica aí com o vídeo! Vamos lá, gente, eu abaixei outro aplicativo aqui, vamos lá, ver se esse aqui é melhor. Ai, gente, que fofinho, eu amei esse aplicativo, eu amei, gente, não, sério, sério, eu amei muito, agora vamos ver se isso... Ai, gente, vamos lá, será que vai ser... Ai, gente, não, esse eu amei, gente, sério... Eu achei, esse aplicativo eu achei bem legal, ficou bem fofinho, gente, eu gostei desse aplicativo. Olha só, se fosse uma menininha, como que seria fofinho o Filinho do Lucas Neto e da Jessy, gente! Agora vamos ver, de novo, será que vai aparecer aquela coisa fofucha? Ai, gente, olha só, que lindo, também gostei desse, gente, acho que assim, né, eu acho que os filhos, o filho do Lucas Neto e da Jessy, eles vão, se for menino ou menina, vai ser loirinho, eu acho que vai ser loirinho, deixa nos comentários se vocês acham que vai ser loirinho, ou ele vai ser... Será que ele vai nascer cabelinho loirinho, ou cabelo castanho igual o do Lucas, né, eu não sei como que o Lucas era, se o Lucas, será que o Lucas era loirinho quando era pequeno, eu não sei, gente. Se vocês querem que eu teste outro tipo de aplicativo, é, traga mais vídeos assim, deixa aí nos comentários, tá bom, gente? Tchau, pessoal! Tchau!